Os bancos vão fechar em horário normal. Quem não retirar o dinheiro, o valor vai voltar para a conta do FGTS. O prazo foi prorrogado até 31 de dezembro de 2018 apenas para dois casos específicos. Para trabalhadores que cumprem pena de reclusão em regime fechado e para quem tem doenças graves. No caso da doença é atestado o médico que comprove. No caso de pena de reclusão em regime fechado é a decisão judicial que determinou a reclusão. Conseguimos dentro de um prazo bastante curto, seis meses, nos prepararmos e prestar o atendimento a todos os trabalhadores que procuraram a Caixa.